o pessoal o filme já vai começar olá amiguinhos estamos de volta para mais uma sequência de emoções aqui no programa o velho palhaço fala e você escuta e no programa de hoje nós vamos falar sobre facebook eu tenho três contas no facebook e a minha conta principal no facebook foi suspenso pelo próprio facebook e além de suspender a minha conta no facebook foi suspenso também mais de 15 anos de trabalhos realizados no facebook então o assunto de hoje é a minha conta principal no facebook foi suspensa pelo facebook o programa o velho palhaço fala e você escuta começa agora para vocês então amiguinhos a situação é esta eu vou tentar vou entrar agora no meu facebook né vou tentar entrar no facebook pronto já cliquei para entrar no facebook olha o que acontece acontece esse conteúdo não está disponível no momento aí você clica em entrar que tem a senha e tem o login né está ali olha o que que eles mandam eu tentei entrar no facebook olha o aviso sua conta foi suspensa sua conta foi suspensa porque sua conta no instagram vingulada e tem o endereço maluco aqui ó olha lá o endereço maluco não segue nossas regras o endereço maluco é esse aqui ó certo não segue nossas regras entre na sua conta no instagram vingulada para fazer uma apelação da nossa decisão olha a decisão olha a maluquice aqui o facebook suspendeu a minha conta no facebook porque a minha conta no facebook está vinculada com a conta no instagram e se vez do facebook e se vez do facebook mandar um link para eu poder fazer uma apelação no facebook eles manda justamente um link para eu entrar no instagram e pedir para o instagram pedir para o facebook para cancelar a suspensão da minha conta ou seja eu tenho que fazer uma apelação eu tenho que pedir para o instagram fazendo uma apelação para o facebook é isso que eu não entendo o certo seria aqui tem algum como é que eu faço para falar com o facebook tinha que ter um link aqui né agora vamos ver a minha conta foi suspensa porque tá vingulado lá tá vingulado mas então se é proibido essa vingulação da minha conta no facebook com a conta no instagram o próprio facebook me manda um link para eu entrar no instagram olha eu vou clicar aqui ó entrar na sua conta no instagram entrar na sua conta no instagram cliquei no link e olha o que que acontece eu entrei na minha conta no instagram essa é a minha conta que tá no instagram vocês acreditam vocês acreditam e olha um detalhe importante hein eu vou clicar no meu perfil vamos ver o que que vai acontecer no meu perfil olha cliquei no meu perfil tá aqui ó no meu perfil tá aqui ó no meu perfil tá aqui ó normal olha a minha conta no instagram não foi suspensa a minha conta no instagram continua normal quer ver vou clicar aqui ó no vídeo que eu coloco o vídeo olha lá pessoal não o filme a minha conta no instagram continua normal então eu não tenho problema com o instagram o problema que eu tenho é no facebook então agora que eu não consigo entender porque que eu tenho que pedir para o instagram fazer uma apelação para o facebook isso que eu não entendo o certo seria que aqui tinha que ter um link né tinha que ter um link para eu poder fazer essa tal da apelação para o facebook e tem mais aqui não tem nenhum link para mim poder falar com o facebook não tem e agora vou mostrar uma coisa interessante hein vou mostrar uma situação interessante quer ver eu vou colocar aqui ó essa aqui essa aqui é a minha terceira conta no facebook tô usando ela como uma situação emergencial vamos entrar aqui ó na página geral do facebook eu vou escrever aqui o meu nome que eu vou me procurar né olha olha eu aqui ó através do buscador eu achei a minha segunda conta no facebook que é essa aqui esta é a segunda conta que eu tenho aqui no facebook a segunda conta no facebook ela não foi suspensar está normal está normal a minha segunda conta no facebook tá vendo ó minha segunda conta no facebook tá aqui só que eu não consigo entrar na minha segunda conta no facebook simplesmente porque o e-mail que eu uso para entrar na segunda conta no facebook é o mesmo e-mail que eu uso para entrar na minha primeira conta no facebook porque assim o facebook acredita o sistema do facebook acredita que a minha segunda conta está suspensa só que a minha segunda conta não está suspensa está aqui ó vocês estão vendo a minha segunda conta não está suspensa e o absurdo é que eu não consigo entrar na minha segunda conta que existe está aqui ó a minha segunda conta não está suspensa esse que é um absurdo eu tenho três contas no facebook a primeira conta já está suspensa a segunda conta não entro por causa da primeira conta e eu sou obrigado a trabalhar com uma terceira conta terceira conta que é essa que é essa aqui então amiguinhos o que fazer minha conta no facebook está suspensa a minha segunda conta no facebook não consigo entrar por causa da suspensão da primeira conta e eu tenho que trabalhar na terceira conta no facebook são mais de 15 anos de trabalhos na primeira conta no facebook que é a conta principal e isso significa um prejuízo muito grande para mim a minha situação financeira já é horrível já é muito difícil agora sem a conta principal no facebook ficou mais difícil ainda mais difícil o meu trabalho que eu faço na internet é uma questão de sobrevivência eu sobrevivo através do meu trabalho que eu passo na internet todos os dias fazendo vídeos escrevendo artigos e recentemente eu escrevi e publiquei um livro né que a história desaparece trabalhar na internet e a questão do facebook pra mim não é uma simples diversão e sim é uma questão de sobrevivência até o próximo programa de o velho palhaço fala e você escuta para vocês sempre até o dia até o dia